O Recife Olhando você assim Ainda com tanto pra crescer, tanto pra viver Nem parece que eu já te conheço há tanto tempo E que eu já te amo desde sempre Acredite, você é uma parte de mim E eu quero te dizer Recife, que eu estou aqui por você Pra você Pra que você cresça acreditando no futuro Numa cidade onde toda criança tem o seu lugar na creche E uma escola bem equipada com educação de qualidade Num lugar onde moradia, saúde e lazer sejam o direito de todos Ah Recife Que seu caminho seja da igualdade Que sua vida seja de oportunidades E que cresça junto com você O orgulho de bater no peito e dizer Eu sou recifense Não vai ser fácil Mas eu tenho em você uma razão pra lutar Pra trabalhar Pra resistir E você tem a mim De corpo, alma e coração Que alegria, meu filho, recebê-lo mais uma vez Vamos aqui Vamos Ô Dona Servi, a senhora nasceu em Ferreiros, não foi? Ferreiros E veio com que idade pra cá? Quinze anos E ajudar De forma de lutarmos e as reivindicações serem cumpridas É a decisão É chamar pra si a responsabilidade E dizer Eu vou resolver Porque é importante Eu vou botar a minha agenda Meu tempo, minha energia O orçamento público E vou priorizar isso Então os dois souberam fazer isso Fazer E fizeram defeito Fizeram por amor Ao povo A gente tem que ter também muita humildade E saber ouvir as pessoas Quem já viveu mais tempo do que a gente Porque a humildade, ela abre a porta Abre a porta pra vir tantas outras coisas boas E poder construir conjuntamente Poder ser um instrumento pra sociedade Pra quem precisa daquela energia Precisa daquela força A juventude tá ali à disposição Precisamos acreditar em quem? A juventude A juventude é a esperança do amanhã E a confiança Que a senhora traz Eu recebo com muita emoção Mas recebo também Como sendo De uma representante Legítima da nossa cidade E alguém Que tem um carinho imenso Pela cidade do Recife Por Casa Amarela Pelo Morro da Conceição E eu sei que quando a senhora fala A senhora não fala por si apenas Fala porque representa O sonho de muita gente O que nos traz aqui É um compromisso De luta pelo povo do nosso estado Hoje eu venho nessa tribuna Com orgulho De representar A boa política brasileira Tá filmando? É a atenção básica É o olhar pra quem tá desempregado Pra quem não teve acesso A uma creche quando era criança Ou uma escola de qualidade Na educação básica Essa comissão ela nasce De um momento desafiador Que o MEC vem passando Fazer uma defesa Do povo brasileiro Colocando em primeiro lugar As vidas As pessoas O Brasil real Não cabe dentro De uma planilha O Brasil real Representa a esperança De um futuro melhor O projeto de lei De minha autoria Que prevê Levar a internet De alta velocidade Para as escolas públicas Do nosso Brasil Nós precisamos construir Uma renda básica universal Para as crianças Do nosso país Esse congresso Terá que vestir sim A responsabilidade De tomar decisões Que o governo federal Tem sido omisso Tem palavra É de confiança Sabe das coisas Tem liderança Junto com o povo Vai pra cima Porque sabe Que a vida ensina Teve um exemplo E agora vai Trabalha duro E sabe o que faz É de responsa É de respeito Recife 40 João Campos prefeito É João Campos O Recife vai pra frente É João Campos Faz fazer mais indiferente A esperança Que se renova Eu tô com o João Chegou a hora É João Campos É 40 Siga nossas redes sociais E ajude a divulgar Nossas ideias Bora levar o Recife Pra frente Nosso estado já projetou Grandes nomes No cenário nacional Pessoas que com muito talento E grandes realizações Ajudaram o Brasil A ser maior A ser melhor Mendonça É esse Pernambuco Que o país reconhece E respeita O ministro Que mudou a educação brasileira O prefeito Que vai transformar O Recife De verdade Mendonça Prefeito De verdade Mendonça Foi o ministro Que tirou do papel A reforma do ensino médio Que tava parada Há mais de 20 anos Com ela O jovem Passa a ser dono Do seu próprio futuro Essa reforma Vai me ajudar nisso Ao invés de eu focar Na matemática Eu vou focar na biologia Que é uma matéria importante Pra medicina Mendonça criou o Fies Com juros zero E implantou o Enem Com provas Em dois finais de semana Menos estresse E mais respeito A diversidade Quando fui pra dois domingos Na minha opinião Ficou muito mais justo E mais nivelado Em relação aos outros Candidatos E os sabatistas Eu assumi o ministério Da educação Com a confiança plena De que dava conta Do recado Tinha o preparo E as condições Pra levar adiante Aqueles projetos Eu posso dizer Que eu fui o ministro Da educação Que atendeu O interesse do Brasil Mas que atendeu Sobretudo O interesse de Pernambuco Mendonça trouxe Para Pernambuco 60 escolas Em tempo integral Instalou universidades Em Goiânia Belo Jardim E Salgueiro Implantou Cinco cursos De medicina Garantiu 448 ônibus escolares Criou a Universidade Doagrest Construiu Sete unidades De ensino técnico E realizou Mais de 900 Obras em creches E escolas Mendonça Bota pra fazer Mendonça Sabe o que faz É 2, é 5, é 25 É Mendonça Com Priscila É 2, é 5, é 25 É a vontade de mudança Mendonça Perfeito de verdade Com o prontuário eletrônico Será o fim Das idas e vindas Da população Nos postos e hospitais A falta de inteligência Dos governos socialistas Que penaliza os mais pobres Vai acabar Meu nome é Charbel Novo Recife Vem aí Vote novo Vote 30 Recife é uma das cidades Mais violentas do mundo Cenas como essa Se repetem diariamente As pessoas têm medo De sair de casa Isso é a marca do socialismo Sou o coronel Feitosa Assumo o compromisso público De em um ano Tornar o Recife A capital mais segura do Nordeste Vou comandar pessoalmente A segurança desta cidade Como presidente Bolsonaro Tenho coragem Para enfrentar a criminalidade Patrícia é a única Que pode vencer o PSB As pesquisas mostram Que ela tem a menor rejeição E ganha no segundo turno Eu já mostrei que eu tenho coragem De enfrentar o PSB Se você quer tirar eles do poder Vem com a gente Juntos Nós vamos mudar o Recife A mudança que a gente quer Está começando agora Quem quer mudança de verdade Faz como eu Vota na delegada Chama a delegada A única opção que a gente tem hoje No Recife É a senhora Não tem opção Deu caminho Bora Delegada Patrícia Nós estamos aqui em Flores da Cunha Com o Caos Clister Para mostrar para vocês O milagre Que eles já me corrigiram Eu disse que não é milagre É ciência Mas é a transformação do lixo Em vida Vamos lá com a gente Tirando o metal vai tudo Que é todo tipo de coisa Vidro Resto de comida Resto de comida Fralda que veio usada O sapato velho Não importa Tudo, tudo vai ser transformado Em MBS Madeira biossintética O futuro desse material É para a construção de casa Serviz em larga escala O cidadão comum Ele pode levar seu lixo Para um ponto de coleta Ele pode receber um crédito Em energia Numa cidade Com déficit habitacional De mais de 70 mil unidades Uma cidade Que produz toneladas De lixo por dia Uma cidade Onde esse lixo está nas ruas Nos canais Nós temos a tecnologia Para transformar o lixo Em casa Com isto Poderemos construir 11 milhões de casas Por ano Casas para durar 100 anos Só precisa de alguém Levar isso para Recife Só precisa de alguém Com coragem de fazer E nós temos e vamos fazer Isso é um compromisso Carlos 17 Prefeito do Recife O que é um compromisso O que é um compromisso O que é um compromisso